Olá amigos, bom dia, tudo bem? Que tal hoje você receber a oportunidade de estar diante de uma mina de tesouro? Uxi, que legal, hein? Já pensou que seria bom demais. Deixa eu contar para você, ali na capital do Arizona, nos Estados Unidos, existe uma cadeia de montanhas que se chama as montanhas da superstição. Dessas montanhas vieram várias lendas sobre tesouros perdidos, dentre elas a história da mina de ouro perdida do alemão. Esse nome teve origem com o imigrante alemão, que dizem ter descoberto a mina no século 19 e ele é o seguinte gente, não revelou para ninguém o local dessa mina. Muitos não acreditam que ela exista, outros creem que ela exista. Alguns índios apache diziam ter uma grande mina de ouro naquele local. Aí um dia a família de um homem chamado Miguel Peralta descobriu o local e começou a extrair ouro, até que eles foram atacados por índios lá na década de 1850. Aí, enfim, acabou, ficou na mão dos índios. Anos depois, um médico, Dr. Thorne, ele cuidou de um apache e ele foi então recompensado. Sabe de que maneira? Sendo levado essa mina. Ah, mas peraí, ele foi vendado para chegar até lá, mas quando chegou lá, gente, olha só, ele foi autorizado a pegar tudo que ele conseguisse pegar e carregar. Pensa! Ai, ele depois, anos depois, tentou voltar ao local, mas ele não conseguiu. Conforme algumas estimativas, cerca de umas 8 mil pessoas já foram atrás desse tesouro aí no século passado. Jesse Capen, ele desapareceu em 2009 e ele teve o seu corpo encontrado três anos depois, gente. Jesse. Jesse havia passado o seu tempo livre programando a aventura rumo ao tesouro, o que, infelizmente, acabou em tragédia. Mas sabe? Tem um outro tesouro que a gente precisa buscar, a salvação. Esse tesouro não está baseado em lendas, mas é na palavra de Deus, uma palavra que não falha. E esse tesouro, ele não pertence apenas à primeira pessoa que o encontra, não, mas é de todos que desejarem e que aceitarem a salvação. Aí vem a pergunta, será que a gente está investindo tempo para encontrar esse tesouro? Será que a gente está buscando o mapa dessa mina, que é a palavra de Deus? O que a gente tem feito para avisar os outros? Porque esse tesouro, gente, não pode ficar só conosco. Ele precisa ser compartilhado. Ali, Mateus 13, verso 44, é a confirmação do que eu estou dizendo para você. Porque ali diz o seguinte, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Ninguém pode ficar sem essa maravilhosa oportunidade. Compartilhe. E, por favor, use o mapa. Nele você vai encontrar todo o caminho para a salvação que leva a Jesus. Ótimo dia, gente. Mas para ter um ótimo dia, vamos orar primeiro? Ó Deus, obrigada por esse mapa que é a Bíblia, por esse tesouro maravilhoso da salvação. Nos encaminhe para isso. E nós queremos viver e compartilhar este tesouro. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, gente. Até amanhã. Tchau.